Nizam, ele se irritou ao escutar que ele e a Lani voltam em um relacionamento. Fernanda disse, vai ficar muito difícil pra você ter um relacionamento e jogar com a gente. Aí Nizam disse, gente, não vai ter relacionamento, esquece isso, vocês estão viajando nisso. Eu acho uma baita falta de respeito quando falo isso e vocês riem, me incomoda demais. Pitel disse, é porque a gente tá fanficando. Além disso, gente, Pitel também, ela não gostou de Nizam ter levado a informação de que a Lani pretende votar nela e advertiu ele sobre tais movimentos. Pitel disse, na verdade achei massa você ter me dito que a Lani iria votar em mim, mas não acho que seja legal pra você. Rodrigo concorda e disse, é, isso vai depor contra você lá fora, como leva e traz. Pitel disse, como se estivesse usando ela e é seu lance com ela e vai rolar. E aí gente, o Nizam, ele chegou até a comentar que ia ter que dormir na cama da Lani. Ele disse, vou ter que dormir na cama da Lani agora, porque tem gente dormindo na minha cama, porque vai ter revezamento. E aí, o que é que vocês acharam dessa conversa entre eles? Deixa aqui no comentário da tua opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Muito.